Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para nós é da maior importância o tema que nos trouxe e agradecemos essa apresentação. Mas, Sras. e Srs. Deputados, esta preocupação e esta matéria é tal como o trabalho digno está presente na nossa agenda. É para nós também temos que verificar se é ou não um trabalho considerado trabalho digno o teletrabalho. Sra. Deputada, é esta a razão que o PSD tem reiterado a necessidade de uma autoridade para as condições de trabalho forte, porque uma autoridade para as condições de trabalho forte nós podemos fiscalizar se o teletrabalho é ou não feito da melhor forma. E assim, Sra. Deputada, como nós sabemos o Covid trouxe várias realidades, novas realidades, novas mudanças e consideramos que, ao generalizar-se o teletrabalho, tendo-se atenuado significativamente as resistências das entidades empregadoras que até aí não queriam discutir esta modalidade de teletrabalho. Então nós pensamos, o PSD pensa que devemos ter um amplo debate na sociedade, nomeadamente em concertação social, sobre o teletrabalho. Porque efetivamente o teletrabalho era usado apenas e muitas vezes havia existências só para a conciliação de trabalho, família e vida profissional, como aqui disseram, apenas e só para as mulheres. E hoje todos os trabalhadores viram que é a necessidade e as empresas do teletrabalho. Mas nós, PSD, consideramos que esta generalização não terá sido da melhor forma e por isso consideramos que tem que existir um amplo debate e por isso agradecemos que o tenha trazido aqui. E a nossa questão é se concorda ou não que esta discussão deverá ser feita em sede de concertação social. Muito obrigada.